Jéssica Alves, a Barbie humana mais famosa do mundo, você provavelmente não deve conhecer. Porém, Rodrigo Alves, o Ken Humano, você conhece sim, né? O Rodrigo viralizou, inclusive, aqui no YouTube, quando participou do programa, né? De Noite, com o Danilo Gentili. Se não me engano, isso foi em 2018 e 2019. Há pouco tempo ele também se descobriu trans, espero estar falando o termo correto, e hoje leva o nome de Jéssica Alves. Ela voltou ao Brasil um ano depois dessa entrevista aí, né? Ao Danilo Gentili e tem causado bastante confusão na Europa, né? Praticamente a rainha do The Sun. Mas confusão no bom sentido. Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like e inscreva-se para receber notificações de tretas novas assim que elas são postadas. Siga também a nossa fanpage lá no Facebook e o nosso Instagram, arroba de tretashow, custa nada e é de graça. Jéssica Alves, ainda antes de se descobrir, Jéssica já era uma celebridade lá na Europa, né? O Quem Humano, como era chamado, participou de vários realities, inclusive, um Big Brother Celebridades na Inglaterra. Aqui no YouTube, Rodrigo viralizou com a entrevista que deu lá para o programa De Noite, né? Do Danilo Gentili. Que abriu os horizontes, né? Pouco tempo depois, nasceu Jéssica Alves, empoderadíssima, loiríssima e com uma comissão de frente de dar inveja. A Jéssica chegou a voltar ao Brasil, voltou lá no programa do Danilo Gentili também e até falou um pouco sobre esse processo aí de transição, né? Que ela passou e que eu imagino que não seja nada fácil, né? Na vida de uma pessoa. Inclusive, a volta dela lá no aeroporto de Londres, quando ela voltou do Brasil, parou, menina, em vários tabloides lá do Reino Unido, né? Ela disse que nunca procurou esse título de Barbie Humana, não, nem na época em que era chamada de Quem Humano, né? Segundo Jéssica, alguém deu aí essa alcunha para ela, um jornalista, e ela acabou aceitando pelo marketing, né? Aliás, Jéssica é uma mulher inteligentíssima, né? Fala cinco línguas e tem uma vida bem confortável, diga-se de passagem. Mas de onde surgiu Jéssica? E como que ela paga pelos seus procedimentos? Até porque essas coisas aí não são baratas. Pois é, o que se sabe na internet é que Jéssica, antes de ser Jéssica, trabalhou na aviação. E segundo algumas matérias, sem muitas fontes, também muito confiáveis, que estão por aí, né? Tinham contado que ela ganhou alguns bens da avó. Jéssica também teria uma descendência europeia. Europeia, segundo o que dizem, né? O que facilitou bastante também a ida dela para a Inglaterra. Em 2018, quando o Rodrigo começou a se ver como Jéssica, rolaram também uns boatos lá de que o pai dela era bilionário aqui no Brasil, inclusive teria prometido, né? Desertar a filha pela super exposição na internet. Se isso é verdade, não sabemos, né? Até porque ela não fala muito sobre a família, né? Aliás, apesar dessa disposição toda que ela tem na internet, a Jéssica quase não fala da vida pessoal dela também, né? Ela fala uma coisa ou outra, sim, mas não é de mostrar muito, não, né? Não dá tantos detalhes. Olha, aqui a gente pode conversar de tudo, né? Essa semana, o The Sun, que é um famoso tabloide inglês, ele fez uma matéria falando sobre um caso da Jéssica com um rapaz que faz parte de um reality show muito famoso, inclusive, lá na Inglaterra. Esse reality se chama The Only Way is Essex. Essex, pra quem não sabe, é uma região lá da Inglaterra, um condado, né? Que tem uns ricos meio cardáceos. Sabe esses ricos balenciarca? Uma galera meio ostentação, assim, pois é. Não é todo mundo que é assim, obviamente, lá em Essex, né? Mas ficou famosa aí pelos seus residentes excêntricos, digamos assim. Muito que bem. O The Sun, ele não disse o nome do rapaz, mas a matéria contava que ele deu um pé na bunda ali na Jéssica, né? Quando ele descobriu que a Jéssica era uma mulher trans. Na entrevista, ela disse o seguinte, abre aspas, Você sabe que eu sou uma trans, né? Isso ela contando pro rapaz. E aí ele me respondeu, O que é isso e o que significa? Eu disse a ele que jamais poderia engravidar, mas que eu sou 100% mulher. Daí em frente, ele perdeu o interesse e desapareceu. O termo ignorado foi a pior parte. Ele poderia ter tido a decência de dizer que não namoraria uma mulher trans, fecha aspas. Quando ela diz 100% mulher, em inglês é um termo pra dizer que ela foi redesignada, né? Que ela passou pela cirurgia lá. Na matéria, a Jéssica, ela seguiu dizendo também que essa não foi a primeira e nem será a última vez que isso vai acontecer na vida dela, né? Ela até comentou que no OnlyFans, que ela tem, tá cheio de homem que dá em cima dela lá, mas ninguém quer assumir. Pois é. Aliás, por falar em OnlyFans, a Jéssica lançou sua conta lá na plataforma em abril de 2021 e de lá pra cá ela reembolsou, sabe quanto? Reembolsou não, embolsou, sabe quanto? Nada mais, nada menos que 800 mil dólares. Isso só de assinaturas, fora o conteúdo que ela vende ali dentro da plataforma que tem isso também, né? Pois é. Segundo Jéssica, chove de homem lá, oferecendo a cué, né? Pra passar uma noite cabeldade, né? De terra brasileis. Só que ela disse que ela não morde essas coisas, não. De acordo com o The Sun, ela comprou também uma casa em São Paulo, avaliada em quase 10 milhões de reais, pouco mais de 1,4 milhões de libras esterlinas. Ela disse, inclusive, que ainda tem duas cirurgias pra fazer, uma pra aumentar os seios, né? A comissão de frente, outra pra poder afinar a voz. E uma reportagem também recente, aqui pro Brasil mesmo, né? Pra revista Quem, a Jéssica disse que ela quer adotar também uma criança, né? Num futuro. E sonha também em fazer uma cirurgia, que começou a ser divulgada, acho que de forma mais ampla, né? Uns tempos pra cá, de implante de útero. E aí ela disse que pretende viver entre a Inglaterra e o Brasil. Eu preciso confessar que eu adoro a Jéssica. Super sigo Jéssica nas redes sociais. Eu acho ela super inteligente, educadíssima, divertidíssima. E tem um conhecimento cultural, assim, absurdo. Pra quem já viu a entrevista dela lá no Zanillo Gentil, você fica passado. Você espera uma coisa, você vê assim, você fala, gente, porque você espera uma pessoa do Instagram, né? Que não tem muito a oferecer. Quando chega a Jéssica, ela dá o nome dela, minha filha. Pois é, eu fico muito feliz que ela tenha dado aí essa volta por cima na carreira também. Ela sempre diz que é muito grata aos seguidores dela, né? Que salvaram a vida dela, inclusive, porque durante a pandemia, os trabalhos na TV, que era a maior fonte de renda dela, acabaram caindo, né? Caiu bastante. E foi o OnlyFans quem deu um grande suporte financeiro aí pra dona Jéssica, né? Eu não sei se ela, se lá no OnlyFans tem umas coisas assim mais, né? Pois é, você tira fotos do jeito que veio ao mundo, ou se são fotos só mais sensuais. Mas e vocês? Você já conhecia a Jéssica? Você já viu a entrevista dela lá no Danilo Gentili? Deixa aí nos comentários e vai lá assistir, se ainda não assistiu, viu? Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.